Ei, tudo bem? Como tá? Ei, meus faixas tá querendo te botar pra sentar Devagarinho, 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 devagarinho Tu vai sentar Vou segurar teu pescoço, te arrancar um gemido E no dia seguinte, tu me chamar de marido Vou segurar teu pescoço, te arrancar um gemido E no dia seguinte, tu me chamar de marido Olha só que xerequinha linda, bem comportada Vai tomar penetrado DJ Wesley Gonzaga Vai tomar penetrado DJ Wesley Gonzaga Ei, tudo bem? Tudo bem? Como tá? Ei, meus faixas tá querendo te botar pra sentar Vou segurar teu pescoço, te arrancar um gemido E no dia seguinte, tu me chamar de marido Vou segurar teu pescoço, te arrancar um gemido E no dia seguinte, tu me chamar de marido Olha só que xerequinha linda, bem comportada Vai tomar penetrado DJ Wesley Gonzaga Ei, tudo bem? Como tá? Ei, meus faixas tá querendo te botar pra sentar Devagar, 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 devagarim Tu vai sentar, tu vai sentar Vem na sequência de Meg Brasada Isso que ela não queria MC Zaquim, DJ Wesley Gonzaga Oh 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 Obrigado.